E, cara, começa a calcular desde o tempo que você chegou até aqui, ou para você que chegou agora, que chegou aqui ontem, ou você que está chegando aqui agora nesse exato momento, você já passou um bom tempo da sua jornada batatolândia sem ter um nível de faturamento como esse, faturar de 6 a 12 mil reais ali para ter a sua produção funcionando ativo. Isso eu estou falando de projeto inicial, de um projeto de semente. Eu não estou falando para o cara que está há 5, 10 anos trabalhando com batatolândia. Essa galera está falando de números bem mais altos aí. Mas você que está chegando aqui agora, entenda uma coisa, não negligencie informação, não negligencie informação, acredite que você sabe tudo, para de ficar igual um macaquinho, pula de um galho em galho. Tem um cara aqui na internet que tem mais de 15 anos que ele está trabalhando com esse segmento do comércio culinário de batatas artesanais. E esse cara vem colocando um monte de informação e é essa informação que você está ouvindo aqui agora. Então, assim, para de ficar pulando de galho em galho, tentando aprender com seus próprios erros, você pode perder um tempo muito significativo de faturamento. Então, olha só, tem uma coisa que meu avô me falava muito quando eu era menino, que é o seguinte, o homem inteligente, e quando ele diz o homem, o homem, a mulher, o ser humano inteligente, ele aprende com os próprios erros. E isso é bacana, você aprender com os seus próprios erros, você é muito inteligente, você aprende quando você erra. Mas o homem com sabedoria, ele aprende com os erros dos outros. Então, o que a gente tem feito aqui nessa jornada? É trazendo conhecimento que facilita a sua vida, que facilita o seu processo, que facilita a sua jornada, que acelera o seu crescimento, para que você não precise errar com a mesma coisa que a gente acabou errando. Ou seja, você vai ganhar velocidade, você vai ter mais assertividade com o que você está fazendo, com o que você pretende fazer, e não quebrar caro, como eu já quebrei muitas vezes, até mesmo aqui, na criação da Batata Empreendedora. Não foi tão simples como era hoje, como é hoje. Não foi tão fácil como é hoje. Então, durante toda essa jornada, esses 15 anos de muito trabalho com as batatas, eu fui descobrindo o que era o caminho certo, o que era o caminho errado, o que funciona, o que não funciona, e a gente vem trazendo isso para cá. Então, olha, não negligencie informações.